A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou um projeto para impedir que o Tesouro Nacional retenha recursos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. O objetivo é que esse dinheiro seja reinvestido na melhoria da eficiência do INPE, dando mais rapidez ao registro de patentes de novos produtos. Alessandra trabalha como analista de sistemas, mas foi nas férias que ela teve uma ideia simples e prática para resolver um problema frequente na hora de manter as roupas fixas no cabide, especialmente no caso das mulheres. Ela inventou uma espécie de clipe para prender as roupas de gola mais larga, sem risco de deformar o tecido. Incentivada pelas amigas, ela procurou um parceiro para fabricar o produto em escala comercial, mas esbarrou na dificuldade de obter a patente da ideia. Uma das coisas que eu tinha medo era eu desenvolver antes da patente sair. E eu até perguntei para o pessoal da INPE, eu falei, tem gente me cobrando, se eu conseguir desenvolver, vou ter problemas? Alguém pode depois pegar a ideia? Ela falou assim, pode. É melhor que você não desenvolva antes da patente sair, porque se você fizer isso, pode ser que a outra pessoa pegue a ideia. E não tinha prazo, eles não me passaram um prazo para sair a patente. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou um projeto com o objetivo de acelerar o registro de patentes de novos produtos, como o de Alessandra. Mas o relator achou irrealista, nesse momento, estabelecer um prazo para concessão de registro industrial, como previa o projeto original. O texto aprovado pela comissão estabelece que os recursos obtidos com o registro de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sejam investidos na melhoria da eficiência do próprio órgão, não podendo ser absorvidos pelo Tesouro Nacional. O nosso relatório caminhou nesse sentido, para que o Instituto tenha autonomia para administrar os recursos financeiros e administrativos com poderes para fazer contratação de equipe técnica. E aí sim, consequentemente e certamente, trará benefícios enormes para o Brasil, porque conseguirá fazer o registro em menos tempo e, consequentemente, os investimentos virão para que empresas se instalem no Brasil. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. E, se aprovado, será enviado de volta para o Senado Federal.